Música Alô, alô amigas e amigos ligados no canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar Sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito E pois é, domingo a gente também trabalha Não tem corrida, eu sei Tá na entre safra, etc e tal Ainda tem alguns campeonatos, claro, rolando Intercontinental GT Challenge, inclusive tem etapa No próximo final de semana Tem estocar e tudo mais Tá acabando o campeonato de 2022 E a gente vai tá lá acompanhando Interlagos, se Deus quiser Mas também tem coisa boa vindo por aí E eu vou trazer uma notícia que é importante Sobre o FIOWEC Sobre mais uma marca da Fórmula 1 Mais uma equipe da Fórmula 1 Que está interessada em trazer à tona Um projeto para o regulamento LMD8 Hypercar Para daqui a um, dois anos, no máximo Além da Ferrari, que já tem carro pronto E da Alpine, que revelou seus planos De trazer o seu próprio LMD8 para 2024 Com o chassi ORECA Agora é a vez da McLaren Que está prospectando A passagem ao Campeonato Mundial de Endurança Aproveitando, claro, a questão do teto de gastos A parceria com o Grupo Neon Que agora atua com ela Na Xtreme E No ABBF e a Fórmula E Que são outros campeonatos Que o Zach Brown está abraçando Além da Indy e da Fórmula 1 E provavelmente haverá um quinto Que é o FIOWEC O que dá a entender Esses movimentos do Zach Brown Rumo ao Campeonato Mundial de Endurance São dois fatores Primeiro que ele é sócio Da United Autosports Que é uma equipe estabelecida já no Campeonato Mundial Há três temporadas Com o ex-piloto Richard Dean O Zach Brown também foi piloto de competição Para quem não sabe Mas não tão proeminente Quanto foi o Richard Dean Em categoria de base na Inglaterra É um piloto conhecido Hoje é um gestor da escuderia Na verdade ele é mais o frente da United Do que o Zach Brown Que cuida mais dos negócios da McLaren Como CEO da antiga equipe de Bruce McLaren Que passou também pelas mãos dos árabes De Mansur Oyer e de Ron Dennis O Ron Dennis inclusive É o responsável por colocar a McLaren No campo dos carros esportivos Com o modelo F1 GTR Na década de 1990 E sedimentar a companhia Nesse rumo Ela deixou de ser apenas Uma equipe de Fórmula 1 Para também Ingressar no mercado Que a Porsche Já é proeminente E a Ferrari principalmente Que são os carros esportivos E a McLaren já foi a parceira da Porsche Foi parceira da Mercedes Hoje atua tecnologicamente Com as próprias pernas Apesar de não viver um momento muito saudável Financeiramente E em vista disso A McLaren não vai investir tanto dinheiro Fazendo um hypercar Como o Peugeot faz Como faz a Toyota Como fez a Ferrari Ela vai para um projeto LMD8 Já tem uma parceria em estudos Esse construtor que faria a base Do McLaren LMD8 Seria a Dallara Que já tem a BMW E a Cadillac Como clientes Para já Para a temporada de 2023 A base desses dois protótipos É do modelo italiano Dallara Um dos quatro Homologados pelo ACO FIA Para fazer carros LMP2 E também LMD8 Dentro do regulamento de convergência IMSA E a ACO Que coloca Hypercars E LMD8 Frente a frente Nos dois campeonatos E também Nas 24 horas de Le Mans A McLaren Está estudando Essa parceria com a Dallara Tem a United Que pode ser a equipe Representando a marca E um outro fator Eles trouxeram Em setembro deste ano Já visando Possivelmente A passagem A categoria superior O diretor técnico Da Toyota Jakob Andreassen Quando uma equipe de P2 Traz um cara Com toda a expertise Que o Andreassen tem De LM P1 E Hypercars Onde há fumaça Meus amigos e minhas amigas Há muito fogo E se tratando do Zac Brown Eu não me surpreendo Com mais nada Outra coisa que indica isso Na última etapa Do campeonato mundial Que foi no mesmo fim de semana Do GP de São Paulo De Fórmula 1 O Zac Brown não estava Em Interlagos Estava o Andreassen Chefiando a McLaren O Zac Brown estava No Bahrein E já Há três anos atrás Quando o regulamento Foi anunciado E primeiro Foi aquela coisa É De que a Aston Martin Inclusive participaria E que os carros Seriam mais próximos De modelos de produção Em série O que acabou Não acontecendo Exatamente porque Os americanos Não aceitaram Aquela proposta inicial Da Hypercar Ninguém entendeu O que o ACO E o que a FIA queriam Com aquela primeira Regulamentação Que depois foi modificada A ponto de se fazer Esse regulamento De convergência Que pelo visto Pegou no Breu Tanto que Você já vê aí Para 2023 Ferrari Toyota Peugeot Glickenhaus E Vanwall Com hipercarros Com o regulamento Hypercar Cadillac Porsche Acura BMW Com LMDH Para correr Em duas frentes Menos a Acura E a BMW No primeiro momento Mas Porsche e Cadillac Sim Já inseridas no EC Para 2023 Além da Alpine Para 2024 Além da Lamborghini E agora A possibilidade Da McLaren E quase tivemos A Audi Que roeu a corda Para o projeto Fórmula 1 Não culpo O Volkswagen Autogrupe Por se direcionar A Fórmula 1 É uma pena Que a Audi Tenha que ter sido tirada Mas a Volkswagen Já está representada No Campeonato Mundial De Endurance E na IMSA Pela Porsche Agora Com a possível Chegada da McLaren Hum Meus amigos E minhas amigas Vai ser muito interessante E o Zac Brown Logicamente Por estar Já com seus esquemas De Fórmula 1 Sedimentado Por conta de toda A tradição da McLaren Que é a segunda equipe Mais longeva da Fórmula 1 Perdendo só para a Ferrari É bom que se diga A McLaren Hoje é a terceira força Da Fórmula Indy Superou o Andretti Nesse quesito Nos últimos anos Tem mostrado mais constância E agora Com três carros A tempo inteiro Pode Tentar Incomodar Penske e Ganassi Chegará na Fórmula E Nessa temporada Com o René Rast Que é um piloto Que eu gosto É um piloto muito experiente E o Jake Hughes E tem a estrutura Da Xtreme Então Minha gente Podem se preparar Porque daqui a um Dois anos no máximo Poderíamos ter McLaren Com a United No campeonato mundial De Honduranse Com o carro da Lara Daí Se a mecânica Vai ser In-house É outra história Mas que o Zac Brown Está negociando E existem Todos esses fatores Fora a contratação Do Jacob Andreassen Que foi efetivada Em setembro último Podemos nos preparar Para o que vem por aí Talvez em 2023 Já venha o anúncio Quisar Em 2024 Mas é questão de tempo Para a gente ver A McLaren Com um projeto LMD8 Quem sabe Na índice Também Além do FIOWEC E das 24 horas De Le Mans Vocês já pensaram Três marcas Hoje da Fórmula 1 Ferrari Alpine E McLaren Correndo Contra si Contra elas mesmas Além das outras Do campeonato mundial De endurance Ou também nos Estados Unidos Olha seria maravilhoso Alpine claro Via Nissan Que representaria O grupo Renault Muito bem Lá Fora A Ferrari Que deve aparecer por lá Com a Riese Competizione E a McLaren Deve se estabelecer Com uma outra equipe Talvez até com a própria United No campeonato estadunidense Para um futuro próximo Aguardemos O desfecho Cenas dos próximos capítulos Virão por aí A gente se vê Sempre A mil por hora Curta Compartilhe esse vídeo Dê o seu like Não deixe de se inscrever No canal E principalmente Ajude a gente Faça parte Do clube de membros Ajude este espaço A monetizar Cada vez mais Tá certo A gente se vê Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau